A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O LEBRETE. O barco para o continente sairá às 19h. O pessoal deve estar nas dopes até às 18h45. Sem exceções. Bom dia, senhor. A CIDADE NO BRASIL Está virando os ovos. Oh, Deus. Está perfeito. Eu queria que eles abrissem antes de eu ir embora. Henry, Henry, por que não me disse? Eu quero estar aqui quando eles nascem. Vamos. Vamos, pequenino. Vamos. Vamos, pequenino. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Empurre. Empurre muito bem. Empurre. Vamos. Vamos lá. Vamos. Força. Aqui está você. Aqui está você. Isso. Eles reconhecem e confiam na primeira criatura que vem. Isso. Isso faz com que eles confiem. Bem, certamente não com os que se reproduziram lá fora. Fora daqui eles não podem se reproduzir. O controle de população é um dos nossos cuidados. Não há nascimentos não autorizados no Jurassic Park. E como sabe que não podem se reproduzir? Porque todos os animais do parque são fêmeas. Nós os produzimos assim. Aqui está você. Oh, meu Deus. Veja só isso. A temperatura do sangue parece estar nos 26 graus. 33. Homeotérmicos? E mantém a temperatura? Eu não acredito. Mas como sabem que são todos fêmeas? Alguém foi até o parque e levantou a saia dos dinossauros? Nós controlamos os cromossomos. Não é tão difícil. Todos os embriões vertebrados são fêmeas de qualquer maneira. Só precisam de um hormônio extra administrado no estágio exato para torná-los machos. Só lhes negamos isto. Vocês negam isso? Joe, o tipo de controle que você quer é impossível. Escute, uma coisa que a história nos ensinou é que a vida não pode ser contida. Ela se libera, ela se expande a novos territórios e atravessa barreiras dolorosamente, talvez perigosamente, mas... É isso aí. É isso aí? Está dizendo que um grupo de animais compostos só de fêmeas pode se reproduzir? Não, eu só estou dizendo que a vida encontra um meio. Que espécie é esta? Ah... É um velociraptor. Vocês queriam raptores?